e fala aí pode dar o placlete aí e seja bem-vindo esse canal eu sou Iago Batera e hoje eu vou te ensinar como gravo meus vídeos não porque é e vai fazer a vinheta não eu ia dizer chama na vinheta né mas eu não tenho vinheta deixa o teu like e escreve aí nos comentários se você tá gostando do conteúdo então tudo começa na escolha da música porque a partir daí todos os outros elementos serão modificados para chegar na sonoridade eu tenho uma bateria padrão mas eu faço as alterações de afinação necessária não só alteração de afinação como alterações de captação necessária para chegar no som que eu quero e agora que começa a mágica porque aí eu vou te ensinar como eu faço a captação dos tambores simples mas eficiente como eu faço a equalização na mesa de som e como eu faço a captação no celular do áudio que vem direto da mesa de som fica comigo aí para fazer a captação da bateria eu uso três microfones do modelo 57 né um microfone fazendo a captação de caixa chimbau prato de ataque e resquício de tom 1 como eu utilizo também mais um microfone em cima dos dois tons né do tom então 2 fazendo a captação deles e o resquício dos pratos e eu utilizo outro microfone no surdo fazendo a captação de surdo prato de condução e resquício de tom 2 além de um microfone dentro do bumbo microfone específico de bumbo aí eu trago dos microfones para mesa de som e na mesa de som eu uso desta forma né é tanto nos níveis quanto na equalização o que é o meu padrão eu tiro o médio de todos os microfones e deixo o agudo do agudo de forma flat né de forma padrão aí o que eu faço dependendo de como a afinação dependendo da sonoridade que eu quero aí eu vou fazer um ganho ou uma perda de grave por exemplo o último canal aí é o canal do bumbo repare que o agudo ele tá todo né o agudo ele foi colocado ao máximo justamente para que ele possa dar o kick e eu vario eu faço a variação de grave dependendo de como eu quero o som se eu quero um som mais gordo ou se eu quero um som mais clicado tiro grave com um som mais clicado e coloca o grave para um bumbo mais gordo e para tirar da mesa de som para o celular eu utilizo o cabo desse cabo com essa seguinte configuração uma ponta p10 e a outra ponta p2 certo dentro do carro do carro não adianta que no raio não tem como mostrar de novo vai então para me seguir aqui então para mim tirar da mesa de som para o celular aí utiliza esse carro com as seguintes configurações uma ponta p10 e uma ponta p2 e nesta ponta p2 eu utilizo esse adaptador y é um adaptador bastante conhecido dentro do mundo da informática certo e é muito simples conecta o p2 aqui e conecta o p10 a mesa a ponta do adaptador vai no celular então agora você está escutando meu áudio captado beleza agora sim então agora você está escutando meu áudio captado beleza só que assim pessoal antes de ter esse resultado né eu procurei utilizar todas essas formas que são as formas mais simples possível para poder fazer essa captação de áudio para os meus vídeos só que o que realmente acontece é que nem sempre você vai conseguir um resultado bacana então qual é a minha dica testes testes e mais testes porque assim para a gente conseguir toda essa sonoridade antes da gente gravar algum vídeo antes eu digo a gente porque eu tenho meu irmão que me auxilia na gravação do vídeo né meu irmão ítalo que me auxilia na gravação do vídeo então antes da gente ter qualquer resultado a gente não é nem que perde a gente utiliza-se de muito tempo para poder chegar no resultado para ver se o microfone está estourando ver se a posição está legal ver se a afinação está sobrando ou está faltando ver se a atualização está chegando legal se o som do bombo tá legal e por aí vai tá certo muito obrigado você de me acompanhado até aqui não esquece de deixar seu like e se você quer dar um elogio tem alguma dúvida para tirar ou quer dar alguma sugestão não esquece de deixar aí nos comentários porque assim você vai estar me ajudando a fazer com que esse canal cresça eu sou Iago Batera e até o próximo vídeo